Oi, gente! Bom, esse é o terceiro Gabi Responde que eu faço aqui pro canal. O primeiro com o Oliver, e eu escolhi o nominho dele, é Oliver, mas para os íntimos aqui em casa, pra ele não se confundir, eu vou continuar chamando ele de Kiko, porque ele responde pelo nome. Então, vamos dizer assim que o nome artístico dele é Oliver. Oliver de Oliver Queen, do seriado Green Arrow, aquele herói feio, sabe? Então, hoje, o vídeo de hoje é o Gabi Responde, perguntinhas do canal. Perguntinhas que vocês deixaram aqui pra mim. Eu vou selecionar as mais Hs, deixa eu pôr o Oliver aqui, Oliver Kiko. Primeira pergunta da Laís Fernanda. Gabi, linda, qual o seu signo? Manda beijo pra mim, meu signo é Sagitário. Beijo, Laís. Paulino Gomes. Gabi, você pretende viver com o YouTube barra blog? Sim, se Deus quiser, se for uma coisa que Deus quiser pra minha vida, eu quero sim, porque é muito bom, é um trabalho muito gostoso. Dois, qual dica você daria pra quem tá começando? Não foca em ganhar dinheiro, em ficar famosa, faz porque você gosta. Isso vai chegando aos pouquinhos. Se você focar no seu trabalho e fazer tudo bonitinho, com muito carinho, com muito capricho, isso vai chegando naturalmente. Para com esse negócio de comentar, gente, me segue, pelo amor de Deus, que não sei o que, isso é muito feio, gente, muito feio e isso afasta seguidores, ao invés de trazer. Próxima pergunta. Qual foi o motivo de você ter criado o canal? Antes, já tinha imaginado tanto de corações você poderia atrair? Parabéns pelos 100 mil corações que venham mais. Manda beijo para o canal da Gi e pede a galera pra me conhecer. Gente, vai conhecer o canal da Gi. Beijão. Qual foi o motivo de eu ter criado o canal? Foi mais pra passar tempo, mesmo um hobby, porque eu adoro, é uma coisa que eu amo. Então, eu criei porque eu gosto desse mundo aí de blogs, de falar com o pessoal, sabe? Eu adoro isso. Foi por isso que eu criei. Pra preencher minhas horas vagas, agora não tenho hora vaga mais por causa desse canal. E se eu teria imaginado que eu poderia atrair tantos corações? De jeito nenhum, gente. Eu nunca imaginei ter tudo que eu tenho hoje. Espero que isso se multiplique mil vezes mais. É muito bom. Isabela Bárbara Gabi, primeiro, um beijo. Você é linda. Segundo, você pretende fazer encontrinhos? Beijo, Isa. Se eu pretendo fazer encontrinhos, pretendo sim. Deixa aqui embaixo que cidade que vocês gostariam que eu fizesse encontrinhos. Eu sou de Pouso Alegre, Minas Gerais. Então, não adianta falar pra eu ir lá no fim do mundo, porque eu ainda sou pobre. Não tem como eu viajar. Falta dinheirinho. Mas, é... Cidades e estados aqui perto. O que vocês acham de encontrinhos? Mari Nandes. Gabriela, amo seus vídeos. Responde a minha pergunta. Você é de qual cidade? Todo mundo pergunta isso e todo mundo entende errado. O povo entende que eu sou de Porto Alegre. Gente, é Minas. Pouso. Pouso Alegre, Minas Gerais. Samara Marques. Gabi, faz encontrinho. Gente, comenta aqui. Onde vocês querem que eu faça encontrinho? Não sei onde eu faço. Talvez São Paulo? Acho que é a cidade que eu mais voo e que eu acho que vai ter mais leitoras. Vocês querem que eu faça encontrinho? Larissa Andrade. Gabi, uma dúvida. Como conseguiu verificar a conta do YouTube? Quando a gente chega a 100 mil inscritos, a própria networking avisa a gente que a nossa conta já foi verificada. Acho que é eles que tomam as providências. Eu não fiz nada. Madu Rocha. Oi, Gabi. Amo seus vídeos. Gabi responde. O que você acha de adolescentes gravando vídeos? Você acha que é exposição? Manda beijo. De jeito nenhum. Eu acho que... Eu acho super legal todo mundo entrando nesse mundo de canal. Mas eu acho que você tem que entrar com um propósito. Não pelo fato de... Ah, eu vou criar um canal pra ficar famosa, pra ganhar dinheiro, pra ganhar coisas. Gente, isso aí é a maior furada. Você vai ver que vocês... Nossa, vocês vão se decepcionar. Porque no começo é muito difícil e você quer isso. Se o seu objetivo é isso, você vai ver que você vai se desanimar muito. Então, se você entra nisso porque você ama o que você tá fazendo, então você não vai se decepcionar e o sucesso, o dinheiro, as coisas vão vir com o tempo. Batom de Amora. Gabi, queria te pedir uma ajuda. Como faço pra perder a vergonha de falar para as pessoas que eu conheço? Tipo, as pessoas da minha escola, meus parentes, que eu tenho um canal. Eu tenho medo de ser muito zoada. Help me please, te adoro. Beijo, batom de Amora. Bom, vou perder a vergonha. Gente, eu também morri de vergonha. Eu ficava imaginando assim, meu Deus, o povo da minha cidade vai ver eu gravando um vídeo, vão rir da minha cara. Eu ficava nos primeiros dois, três vídeos. Eu fiquei meio assim, tipo, gente, o povo vai rir da minha cara. E riu, 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 mas riu mesmo. Tô nem a rir, riu agora. Riu agora, eu quero que ria agora também. Agora eu faço de propósito pro povo rir. Agora eu faço palhaçada pro povo rir. Agora eu não tô nem aí. Então, a minha dica é, não se preocupa o que os outros vão pensar, não. Faça isso pra te agradar. Isso me agrada, então isso me faz feliz. Eu tô nem aí pro que o povo tá falando. Luísa Catiele. Gabi, nos seus vídeos manda beijo pra mim e pergunta se um dia o YouTube acabasse. O que você faria? Beijos, Laísa. O que eu faria se o YouTube acabasse? Ah, eu ia seguir minha vida normal. Eu faço faculdade de odonto. Então, eu tenho uma segunda opção na minha vida. Não é... O YouTube não é a minha vida. Tô ferrada se o YouTube acabar. Claro que eu não quero que acabe, porque eu amo esse mundo aqui. Mas eu planejo a minha vida fora do YouTube também. Por isso que às vezes eu fico meio sumida. Julia Gomes. Gabi responde, você fez curso de maquiagem? Nunca fiz curso de maquiagem. Eu aprendi assistindo outras blogueiras. Por isso que eu gosto tanto de ensinar vocês. Por isso que eu friso. Gente, não é impossível aprender maquiagem. Eu ainda tenho muito o que aprender, óbvio. Mas tudo que eu sei, eu aprendi assistindo outras blogueiras, outras maquiadoras no YouTube. E eu treinei muito. Desde quando eu tinha seis produtinhos ali, não tinha nada pra eu fazer maquiagem. Eu treinava com aquilo, tem umas coisinhas velhas. Eu treinava com aquilo e foi com aquilo que eu fui aprendendo. Samanta Araújo. Gabi, você já trabalhou antes de entrar pra vida de blogueira e YouTuber? Ganhava dinheiro com outra profissão? Gente, no começo do blog, eu acabei trabalhando de garçonete. Pra eu poder comprar a minha câmera. Essa aqui você tá gravando. E foi o primeiro investimento com o blog. Então, depois que eu investi na minha câmera. Eu fui gravando vídeos e tal. O povo acabou se interessando em fazer fotos comigo. E fazer maquiagem também. Então, depois que eu investi na câmera, eu acabei virando maquiadora e fotógrafa. E eu também faço faculdade de odonto. Eu não terminei a faculdade, mas quando eu terminar, essa vai ser a minha profissão. E o blog YouTuber também se tornou minha profissão. Então, a minha profissão do momento é blogueira YouTuber. Giovanna Casey. Gabi, eu queria saber qual vídeo você considera um divisor de águas para o seu canal? Divisor de águas são vídeos de dicas. Meu canal é conhecido bastante como um canal de dicas de beleza, dicas de um monte de coisa. E eu gosto muito de dar dicas para vocês. Qual o primeiro vídeo que bombou? O primeiro vídeo que bombou foi no começo do canal. Foi a tag Melhor Amiga. Que tal? Muito legal. Eu gravei com a Fernanda. Chegando agora no seu canal e amando todos os vídeos. Ah, beijão, Giovanna. Natália Garello. Gabi responde. Como faz para você ser minha fotógrafa? Me manda uma mensagem e me contrata. Letícia Quitanilha. Gabi, qual o seu editor? Sony Vegas. Todo mundo me pergunta isso, gente. Eu uso Sony Vegas. Larissa Ribeiro. Gabi, se você soubesse que teria apenas 24 horas de vida, o que você faria? O que eu faria? Nossa, não sei. Eu ia comer muito. Eu ia comer tudo que eu visse na minha frente. Eu ia gastar todo o dinheiro que eu tenho em comida. E se eu não coubesse mais, eu ia vomitar para caber mais. Então, esse foi mais um Gabi Responde. Espero que vocês tenham gostado. Quero trazer mais vídeos como esse aqui para o canal, porque eu gosto muito de conversar com vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Dá um joinha nesse vídeo. Me seguir lá no Snap e no Instagram, que eu estou postando um monte de foto legal lá. Porque daí a gente interage mais, tá bom? Então, um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.